Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui no Espaço Hairstiles para conhecer melhor a Blumar e Cosméticos. Gente, eles tem uma inspiração toda sereística, todos os produtos tem aqui, como eu posso dizer, a marca quer fazer a beleza das sereias para a gente, para o nosso dia a dia, por isso que todos os produtos são assim, não sei se vocês perceberem, tem uma sereinha aqui, o logo é uma sereia, é bem interessante aqui a ideia da marca e hoje eu vou fazer um botox. Vocês sabem que meu cabelo já é liso, só que eu sempre reclamo para vocês que eu tenho bastante frizz e tenho um pouquinho de volume também, então eu acho que o botox seria perfeito para mim, a gente vai mostrar mais ou menos aqui o antes e depois eu venho mostrar para vocês o depois e também mostrar mais ou menos como é que é feito o tratamento, tá bom? Então aguardem aí que vocês já vão ver como que vai ficar o meu cabelinho após o tratamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto